Música Alô amigos da Best Swimming, Best Cam, falando diretamente de Sochi, é o nosso último boletim aqui diretamente da capital mundial do esporte que abrigou os Jogos Olímpicos de Inverno. Por sinal, um sucesso absoluto. Os Jogos de Vladimir Putin podem dizer o que quiser. Os 51 bilhões em investimento foram mais do que bem investidos. Os Jogos foram um sucesso. Os Jogos foram muito bem organizados. Acima de tudo, uma estrutura que fica para o esporte de inverno. Mais do que duas novas cidades, completamente novas e construídas de infraestrutura, fica aqui um legado muito grande para a região. A partir de agora, a Rússia, a Europa e talvez até o mundo, tem uma grande opção de centro de treinamento para os esportes de inverno. Além disso, a estrutura também possibilitou outros investimentos relacionados ao turismo esportivo. Sochi, a partir de outubro, começa a sediar o grande prêmio de Fórmula 1, que vai desde 2014 até 2020 em contrato já assinado com a FIA. Sochi também vai ser a sede de um dos grupos da Copa do Mundo para a Copa do Mundo de 2018, quando a Rússia for a sede. Assim, os 51 bilhões investidos nesse lugar, pode ter certeza que o que mais que tenham sido os Jogos mais caros da história, foram também os Jogos, talvez, um dos mais organizados. Aumentou a responsabilidade do Brasil, e muito. Nós que estamos há pouco mais de dois anos e meio de nossos Jogos, vamos ter uma responsabilidade muito grande, porque os russos fizeram um grande trabalho. A comissão do Rio 2016, que esteve aqui presente, disse que tem três planos a serem iniciados imediatamente. O primeiro deles é um de voluntários, e talvez esse seja um dos planos mais importantes, que fez mais diferença aqui. Os voluntários russos foram um sucesso. Essa juventude russa, extremamente aberta, extremamente capaz, extremamente interessada em aprender, saindo daquela velha... O old school da Rússia já não existe mais. Essa juventude daqui, ela mostrou que estava muito mais disposta. Muito simpático, sempre atencioso, sempre querendo ajudar. Há no Brasil uma juventude muito boa, precisa ser aproveitada e precisa ser instruída nisso. A linguagem vai ser muito importante. Há muita gente que fala inglês no Brasil, mas com certeza tem que ser uma preocupação da organização dos Jogos 2016 em preparar este grupo até lá. Há duas outras coisas que foram anunciadas, que seriam feitas durante essa temporada, pelo Rio 2016, que seria o revisamento da tocha ser anunciado, e que dessa vez vai ser todo em território nacional, desde os problemas que nós tivemos com os Jogos de Meiji em 2008. Agora o revisamento da tocha tem que ser todo dentro do próprio país. E também a escolha dos mascotes. Mais um detalhe, é principalmente com relação à participação do Brasil. Muita gente critica, muita gente acha que foi uma perda de dinheiro, muita gente acha que foi o uso do dinheiro público, para nada. Eu discordo completamente. Acho que a Confederação Brasileira dos Esportes de Inverno seguiu a orientação do Comitê Olímpico Internacional. Para estar aqui, todos os atletas que vieram para esses Jogos foram convidados, foram selecionados pelo Comitê Olímpico Internacional. Ninguém veio de graça, ninguém veio por de favor. O Brasil trouxe a maior delegação e ainda não conseguiu os grandes resultados que se esperavam pelos Jogos de Inverno. Isso é uma questão de tempo. Eu prefiro muito mais que a juventude que assistiu jogos pela televisão no país fique mais entusiasmada e pensando que talvez uma oportunidade possa aparecer do que participando de rolezinhos ou de protestos pela rua. Gostaria muito que muitas pessoas encarassem essa oportunidade como uma grande oportunidade. O esporte é uma grande porta para muita gente no Brasil, principalmente as nossas aventuras. Tomara que esses Jogos de Inverno aqui de Sochi tenham sido extremamente motivantes para que a garotada no Brasil possa pensar uma oportunidade e conseguir e continuar levando os seus sonhos adiantes. Olímpico é muito mais do que simplesmente participar dos Jogos Olímpicos. Passa a ser qualificação, passa a ser substantivo a partir do momento que você consegue realizar esse sonho. A todos nós, esportistas, temos que admirar todos os que chegaram aqui e quem sabe os que vêm pela frente. Vamos incentivar a nossa garotada e esses Jogos de Inverno foram excelentes. Foram jogos da televisão. Quem viu pela televisão sabe a beleza demais do que aconteceu por aqui. Eu, graças à grande oportunidade, tive a expectativa totalmente completada e essa oportunidade que me foi dada está totalmente satisfeita. Os Jogos de Inverno de Sochi 2014, um sucesso absoluto. Graças à Hammerhead, a gente teve a oportunidade de estar por aqui e trazer para você o nosso boletim semanal. Na próxima semana, nós estaremos de volta à natação, que é o nosso trabalho, às aguas abertas, que é o que a gente sabe passando aqui para vocês durante toda a semana. Tudo isso em nome da Hammerhead. Essa é a Best Filming, Best Camp, diretamente de Sochi, Rússia. A gente se vê na próxima semana. Até lá. Das vidane, Rússia. Abertura Obrigado.